As autoridades francesas divulgaram um vídeo com o momento da invasão, a gráfica onde os irmãos suspeitos do ataque ao semanário Charlie Hebdo faziam uma pessoa refém. É possível ver a movimentação das forças de segurança em meio ao som incessante de tiros. Uma explosão aparece ao lado esquerdo da tela. A ação aconteceu numa zona industrial nas proximidades do aeroporto internacional Charlie de Gaulle. A ofensiva policial terminou com a morte dos irmãos Kouachi, apontados como os jihadistas responsáveis pela matança de 12 pessoas, entre elas cartunistas famosos, na última quarta-feira em Paris. O refém foi libertado com vida. O refém foi libertado com a morte dos irmãos Kouachi, apontados como os irmãos Kouachi. O refém foi libertado com a morte dos irmãos Kouachi. O refém foi libertado com a morte dos irmãos Kouachi, apontados como os irmãos Kouachi.